Foi no campo de Costa de Sol que o ferro-verde Maputo recebeu o seu homônimo de Nampula, naquela que será a casa emprestada de locomotivas da capital do país, enquanto o estado da Machava não estiver em condições para acolher os jogos de Moçambola. A equipa de João Sissão beneficiou da primeira oportunidade nos instantes iniciais da contenda, quando Mário aparece em posição frontal ao guarda-rede Chavito. O segundo assistente, David Nambale, fez vista grossa ao clalo fora de jogo, mas o atacante locomotiva não tirou proveito dessa situação, não conseguindo bater o guarda-rede dos jachinenes, que fez uma excelente defesa, evitando o pior para as suas redes. Os visitantes reagiram com Telinho a aparecer sem oposição pela direita, fazendo um centro, mas o Mocito fez tarde ao lance, permitindo que o guarda-rede Armando controlasse o lance, afastando o perigo para as suas redes. O ferroviário de Maputo era a equipa mais ofensiva, apareceu mais vezes na área da baliza contrária, mas os seus atacantes não conseguiam bater o guarda-rede Chavito, que se mostrava atento, ou então os pupilos de João Sissão não conseguiam acertar com o fundo das redes, rematando muitas vezes por cima do travessão. Aos 56 minutos, numa jogada em que os defesas dos jachinenes permitiram um centro vindo da direita, numa assistência de Quito, bem correspondido por Mário, que rematou a contário para o fundo das redes de Chavito, que nada poderia fazer para evitar o pior para as suas redes, marcando o primeiro golo do ferroviário de Maputo no Moçambola 2023. O ferroviário de Maputo esteve próximo de largar a vantagem, primeiro quando Mário consegue antecipar-se ao atraso do defesa, mas o seu remate acaba saindo desenquadrado com o fundo das redes. Pouco depois, foi novamente através de um remate fora da área de baliza, que acabou saindo muito aquém do desejado. Já em cima dos 90 minutos, Nelson Manoel fez um precioso passe para Maxwell, que na cara do guarda-rede não conseguiu enganar Chavito, que defendeu com os punhos para canto. E a partida chegou ao fim com essa magra vantagem da equipa de João Sissão, que somou os primeiros três pontos no Moçambola 2023. Eu acho que é uma vitória merecida. Fizemos por nocer, ganhamos apenas por um gol, digo apenas porque não queríamos. Há que voltar a puxar, de facto, as orelhas aos jogadores. No último terço do trabalho, temos que ter muito mais calma, mais oportunidade para concretizar todas as bolas ou todos os jogadores que a gente possa. Eu acredito que foi um bom jogo. As duas equipas estiverem bem quadradas a nível do meio campo na primeira parte. Sabíamos onde tínhamos que apertar o ferroviário, porque os jogadores mais criativos estavam a nível do porto central. E o fizemos. Tivemos muitas chances de marcar, quatro claríssimas chances também, conseguimos. E na segunda parte já tínhamos chamado a atenção, o ferroviário era mais forte do lado direito.